vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que tem anos que eu não consigo eu não vejo aqui na região que eu morei um bom tempo eu tinha vontade de ver isso aqui galera olha só que bonito uma horta né na beira do do córrego antigamente o pessoal que mora aqui né gostava de fazer muito isso e hoje é difícil a gente encontrar isso aqui ó mas a gente encontra ainda povo assim mais mais de idade né povo mais velho eles gostam de fazer isso aqui ainda muito bonito a gente vê isso quer ver de tardezinha né que pessoal molha aí as hortas aí fica aquele cheiro do coentro muito gostoso mesmo tinha tempo que eu gostaria de ver isso aqui galera e hoje estou tendo o privilégio de ver isso aqui ó a horta na beira do do córrego essa parte aqui ó essa parte que é coentro coentro não aliás é alho e ali no meio tem alface nova tem outros alface já mais velho um pouco e lá na frente a cebola é muito bom minha avó também quando morava aqui ó nessa casa é ela gostava de fazer bastante horta aqui na frente vou até mostrar pra vocês que onde que ela plantava a horta eu gosto muito daqui viu viu gente eu assim que me der uma folguinha lá na na cidade tivesse meio meio à toa vira e mexe eu eu venho aqui que é bom demais a gente extrai um pouco a cabeça né muito bom minha avó plantava horta bem aqui ó minha avó meu vô e bem aqui perto dessa guaiabeira aí tinha uma cisterna apesar que a água aqui uns tempo atrás e nunca faltou começou a faltar agora de pouco tempo né começou a faltar água aqui no córrego mas a cisterna eu utilizava mais para poder pegar água para para o próprio consumo né para fazer comida para para beber muito bom vou descer mais embaixo aí se eu ver alguma novidade eu mostro para vocês eu vou ter lá no engenho do do jamin e é bom que fique sabendo e se ele já tá moendo ou não para a família e aí aí e o